Para mim é sempre uma oportunidade excelente poder refletir um pouquinho sobre a minha própria prática, porque eu acho que é isso que eu fiz quando eu pensei sobre a apresentação, que não é nada ortodoxa, por sinal. Então, essa primeira, eu queria agradecer a Camila, que me ligou, o pessoal do IU, é bom revê-los demais, todo mundo é muito bom revê-los. E, por outro lado, eu queria abrir aqui, que eu fiquei bastante pensativo com a coisa da Aniele, que ela falou ali, pô, 40 anos, imagina chamar alguém de 40 anos para vir, pô, como eu quarentei esse ano, eu falei, pô, você vê a questão da idade, né? Você fala assim, pô, o cara, caraca, a carapuça serviu bastante. Estou brincando, mas era só para... E, por outro lado, eu fiquei pensando bastante nessa questão deles, né? Quando, assim, ambas as narrativas, tanto do Hebert quanto da Aniele, falam muito da questão da escola, né? Por outro lado, uma pegadinha que fica para a gente, né? Essa mesma escola que exclui é a que forma indivíduos tão potentes como eles, né? Então, é para a gente uma pegadinha. Por outro lado, eu acho que uma segunda pegadinha vai contra aquilo que nós, via de regra, defendemos, né? Que é aquela ideia do esforço pessoal. Principalmente em tempos de polarizações, né? A gente acaba sendo aquilo que nós negamos, né? Não só eles dois, como quase boa parte de nós aqui da sala, acabamos sendo aquilo que nós negamos, né? Porque nós somos contra e, por outro lado, quando olham para a gente, falam, pô, mas você é contra e você é aquele... Você é exemplo daquilo que você está negando? Então, assim, uma pegadinha, às vezes, bem sarcástica e capciosa que a gente, por vezes, precisa se deparar para poder responder. É claro que a gente tem todas as respostas para isso, mas fica sempre aquela ideia da tensão, né? Então, assim, eu ia começar com uma questão da apresentação, como eu falei, né? Não é nem um pouco ortodoxa, porque ela é uma imagem minha, quando eu tinha cinco anos, lá você vai muito tempo. E um pouco, queria começar com isso, porque a ideia era pensar isso, discriminações e preconceitos, história individual e experiências coletivas. E é interessante, porque os dois colegas que me antecederam, eles têm semelhanças, né? Eu devo ter 20 anos, mais de 20 anos de diferença deles, e eles têm semelhanças passadas quase duas gerações, determinadas questões permanecem as mesmas, né? E eles falam de ingresso, a Anneli, por exemplo, falou, de ingresso da primeira pessoa na universidade, enfim, no ensino superior. Eu, 20 anos atrás, também fui a mesma, o mesmo. Então, não que as coisas não tenham mudado, mas eu fico vendo o quanto, apesar de 20 anos, de dois processos geracionais, o quanto tão próximos nós estamos, né? E tudo isso, esse falando o quanto tão próximos nós estamos, é exatamente para a gente pensar as provocações que eu vou tentar, na medida do possível, trazer aqui, que eu espero que seja bem sucedido. Só para dizer que eu também estou bem nervoso, apesar de estar aqui entre os colegas e tudo, também o nervosismo é normal. Então, gente, então é isso. Queria pensar um pouquinho essa questão. Primeiro, como eu falei, não é uma apresentação ortodoxa, ela é bem aberta. E, por outro lado, vai partilhar um pouco da minha trajetória pessoal, dialogando com esses conceitos, é isso que eu tentei fazer, dialogando um pouco com esses conceitos de gênero, de orientação sexual, preconceito social, raça, dialogando um pouquinho com isso e pensando como essas coisas impactaram na minha vida. Mas impactaram na minha vida por quê? Porque hoje, parte das questões da pessoa que eu sou estão diretamente interconectadas com toda a minha trajetória escolar. Então, é uma provocação que eu trago para vocês, que tem o nome de biografia educativa, ou histórias de vidas, como querem outros, mas pensando essa ideia da nossa trajetória escolar como parte intrínseca da nossa formação e como produto de conhecimento mesmo. Quando a Renata falou, você vai ser especialista, digamos assim, que era o título que tinha lá no contrato, aí eu fico pensando, bom, a ideia dessa biografia educativa é exatamente o contrário, é pensar que as memórias, que as narrativas são fontes de conhecimento e que o conhecimento não está nesse ou naquele, nessa ou naquela escolaridade, ele está circulando e ele é democrático, ele está circulando e todas as pessoas, sem a patente ou não, estão aptas a democratizar esse conhecimento. Então, a biografia educativa tem esse apelo, que eu acho que é um apelo positivo, principalmente para esse diálogo com os, não exatamente com os jovens, e isso também é uma outra questão. É com os jovens na terceira etapa, porque o que eu quero provocar aqui é que o diálogo com os jovens, como eles mesmos falaram, que a escola não nos inclui, que a escola não está preparada, que a escola... Então, essa escola é feita por pessoas, ela é feita por nós. E, como tal, quando você vê uma boa parte das produções, quase sempre usa como sinônimo instituição escolar, a escola, mas essas escolas são feitas de pessoas, são feitas de pessoas, e nós é que estamos lá à frente. Então, assim, de fato, nós, educadores, somos sim parte dessas atitudes machistas, racistas e homofóbicas, que compõem todas essas discussões que há décadas a gente vem falando sobre desigualdades. Então, é sobre essa provocação que eu quero um pouco mais centrar, pensar um pouquinho nessa ideia da escola, sim, como sexista, homofóbica, racista, mas pensar também como nós, educadores, somos também agentes dessas práticas. Então, gente, eu até falei um pouquinho das biografias educativas. Então, as biografias educativas é exatamente esse processo. é parte de um processo de formação continuada e que, para Jossu, o formativo, através do recurso biográfico, permite o exercício do autoformar-se e possibilita, consequentemente, a revisão pelo formador. Eu acho a última parte a mais potente em uma dinâmica constante de reflexão individual e social de si e dos outros. Então, o que é a minha trajetória particular, de minha trajetória escolar, ela exatamente serve de revisão para todas as práticas que eu hoje tenho no espetáculo, que é o local onde eu trabalho. E aí, como eu falei, a ideia é que esse conhecimento circule. É uma coisa que eu faço lá permanentemente, lá no espetáculo, pelo menos no início do ano. quando a gente tem duas vezes no ano, principalmente por conta das demandas e dos conflitos que a gente tem, das tensões que a gente tem entre alunos, professores e tudo. E aí, a gente sempre traz essa memória, a gente faz exercícios de memória para pensar situações em que a gente já esteve enquanto aluno, por exemplo, e está enquanto educador. E como a gente reagir a esses processos enquanto aluno e professor e tentar pensar alternativas que possam lidar com esse jovem. E aí, o que eu tenho a partir disso é, quando você acompanha as pesquisas postas sobre percepções dos professores sobre educação, o que a gente percebe na maioria das vezes é que as percepções deles e críticas aos nós educadores estão sempre na área da estrutura, estão sempre na área dos pais, as responsabilidades são sempre externas aos próprios educadores. Quase nunca, e aí eu vou colocar um dado aqui, quase nunca nós percebemos que essa responsabilidade volta para si. O educador, ele tem uma dificuldade, na verdade, de perceber-se a si como parte dessas tensões que existem na escola. Existe também uma perspectiva de pensar que essas dificuldades são advindas do processo experiencial que o professor teria. O que é esse processo experiencial? É porque a ideia, não experimental, é experiencial mesmo, é que a ideia é que todas as questões que são feitas e que são discutidas na escola, elas têm um processo imediato. Quase nunca são mediados por reflexões que esse professor teria tido na universidade. São questões imediatas, você, através da sua experiência concreta naquele dia a dia, você resolve. Você quase nunca faz uma conexão com o processo de exclusão geral. O imediatismo faz com que você pense e aja de uma forma imediata para resolver aquele problema. Só que essas formas imediatas, isso que a gente está chamando de processo experiencial, ele traz em si preconceitos, ele traz em si racismos, sexismos, porque são construções que são feitas no cotidiano da escola. Porque sala de professores é um local em que essas informações estão discutindo, elas estão sendo compartilhadas. Então, a sala de professores, por exemplo, é um espaço experiencial em que, por exemplo, a gente pode atribuir classificações e avaliações para jovens. No caso específico da minha biografia, e aí só para ilustrar, eu começo a minha apresentação no ano de 87, bem depois daquela imagem lá. O ano de 87 era um ano em que eu estava já nos últimos anos das séries do ensino médio. Bom, nós tínhamos um grupo, que era um grupo que era autoimposto. Por quê? Nós éramos os desviados da escola, éramos aqueles que não se enquadravam em nenhum tipo de modelo. Mas por que não nos enquadravam? Porque, na verdade, nós também tínhamos características que a escola não enxergava como modelo. E aí, coincidentemente, é o que eu boto na apresentação ali, essas pessoas que eram os outsiders da escola, eles se reuniam na hora do intervalo. E é interessante que a escola tem um processo bastante complexo de avaliar essas perspectivas de alunos fora e dentro do lugar, digamos assim. O fora, eles são tidos como o mau aluno. O dentro é o bom aluno. E essa avaliação que circula especificamente, não só, mas também na sala de professores, ela acaba se generalizando e tornando um estigma para esses jovens. Lembrando a categoria lá do Goffman. E um estigma para esses jovens. Por exemplo, nós, na hora do recreio, apesar da heterogeneidade do grupo, nós éramos consolidados numa só categoria, os estigmatizados. Então, ficávamos no recreio, conversando e tudo. E uma outra questão que também se coloca, que aí tem a ver muito com, embora numa outra etapa, mas tem a ver muito com a Eliane Cavaleiro, do silêncio do lar, do silêncio do lar, do silêncio escolar ao silêncio, do silêncio do lar ao silêncio escolar, se eu não me engano. Ela fala em relação ao racismo a ideia de como as professoras se comportam com as crianças negras. Detalhes pequenos, como sorrisos, abraços, beijos, toques que são feitos para alguns e que não são feitos para outros e que não tenham dúvida. A gente tem uma literatura vastíssima sobre isso. Tem impacto no fracasso escolar, tem impacto em todos esses índices negativos que a gente cotidianamente acompanha. E isso, gente, é preciso nós reforçarmos. Tem um ator, um sujeito nesse processo, que é o professor. Por mais que a gente saiba que todas as dificuldades e as carências para a manutenção desse professor dentro do espaço de educação, para a manutenção desse professor enquanto profissional, mas é importante ressaltar essa ideia de que o professor é um agente dessa questão. Mas não no sentido da culpa, tá, gente? Não é para dizer, olha, não, a gente vai poder chegar lá. E aí eu botei aqui, uma escola racista, machista e homofóbica, experiência de um homem negro no processo escolar. Porque essa é uma das experiências que eu tive na escola. É claro que aí eles fizeram me lembrar o livro do Jailson, aquele Por que uns e não outros, que é tão interessante para todos nós. Então, assim, essa pergunta que eu fiz no início, a pegadinha, que cabe para eles, cabe para a gente, uma escola racista, machista e homofóbica é a experiência de um homem negro no processo escolar. Mas essa mesma escola racista, machista e homofóbica é a que me fez estar aqui hoje. Então, esse é um ponto, mais uma vez, é uma pegadinha que a gente precisa responder. E os estigmatizados. A produção de estigmatizados que a escola produz ao longo de todo o ano, intrinsecamente, como parte institucional, ela é bastante forte. Eu botei essas conceptualizações aqui pensando um pouco das categorias. Categorias que vocês estão mais do que familiarizados, mais do mesmo que eu vou dizer para vocês. Mas pensando um pouquinho do preconceito social, que eu chamei a atenção do estigma, ligado às origens, aos padrões culturais de classe, trabalhadora e seus comportamentos, forma de vestir, cor da pele, lugar da moradia e tudo que possa servir como marca negativamente na relação interpessoal, definindo uma identidade social deteriorada. O estigma que a gente carrega, que nesse ponto esse conceito é bem abrangente, embora eles tenham nuances, estigma visível, estigma não visível, como fala o Goffman lá, mas é no mínimo interessante que esses estigmas circulam profundamente na escola, eles são democratizados profundamente nos espaços escolares, e o que é interessante é que, no caso, poucas vezes são tocados no ambiente da escola, como confirmou a Adélia um pouco antes. Gênero, uma categoria de análise para questionar a suposta essencialidade das diferenças do sexo. A ideia de que mulheres são passivas e homens são ativos, sob a ótica do gênero, as características são produtos de uma situação sócio-histórica e política, e as diferenças são construções sociais. Por exemplo, aqui é interessante, o preconceito social. Aqui, segundo o CDE, que é um, tirado da bibliografia que vocês têm, inclusive. Apenas 2,1% dos jovens pobres têm um bom desempenho escolar. Recentemente, saiu uma pesquisa de Todos pela Educação que dizia que 49% dos professores não indicavam a profissão de professor para os seus alunos. É interessante como a gente vai poder fazer esse debate se os professores aqui não se veem como parte do processo ou não se veem estimulados a estimularem os seus alunos. Aqui na categoria de gênero, tem uma pesquisa que foi feita na UFRJ, levantamento realizado pelo Instituto Ayrton Senna, constatou que 59% dos neném não estudam nem trabalham, são do sexo feminino e, dentre elas, 30% são mães. Isso também é uma questão que vocês tiraram da sua bibliografia. Mas, por outro lado, a pesquisa do movimento Todos pela Educação aponta que 49% dos docentes não indicariam a carreira. No caso da de gênero, principalmente se tratando das mães grávidas, há uma pesquisa realizada pela UFRJ que o nível médio de uma escola pública apontou, numa escola pública de nível médio, apontou que discursos que individualizam responsabilidades, que os professores, quando vão falar de gravidez precoce, eles apontam discursos que individualizam as responsabilidades, culpabilizando principalmente os próprios jovens, a família, o Estado, em relação à educação sexual. O mesmo, a gente pensa, embora a gente não tenha uma coisa expressa em relação ao racismo, mas a gente diz aqui que raça é um conceito que não corresponde a nenhuma realidade natural, mas é uma definição de classificação social. E a gente vê que a instituição todos pela educação indicou que a população preta e parda, aproximadamente 57% deles é que continuavam, quase 57% deles, a média, entre 15 e 17 anos continuava no ensino médio. Ou seja, uma constatação de que práticas racistas, como apontam, existem na escola e, de uma forma ou de outra, têm impacto sobre esses números. Por outro lado, embora bem antiga, mas vale a pena dizer. A gente tem, em 2008, uma pesquisa da Datafolha, que é antiga, apontou que 91% dos entrevistados afirmavam que o branco tem preconceito. No entanto, apenas 3% admitiam ser preconceituosos. Isso não circula só na sociedade, isso está dentro da escola e é um dado que a gente pode pensar para discutir essas questões de raça e racismo. Por outro lado, aqui, orientação sexual. Um levantamento realizado pela Rede Trans afirmava que 82% das mulheres trans e travestis abandonavam o ensino médio. Uma pesquisa da Unesco, Perfil dos Professores Brasileiros, O que Fazem, O que Pensam, O que Almejam, apostou que quase 60% dos respondentes declaravam que consideravam inadmissível ter experiências homossexuais. Vocês conseguem ver o descomparso e o perfil do professor da escola? O perfil do professor da escola é um perfil conservador, é um perfil que precisa ser permanentemente debatido, é um perfil e como a gente vai discutir e trabalhar questões ligadas à juventude, como eles declararam agora recentemente, se o perfil do professor é esse perfil, se a maior parte deles declaram-se contrários ou permissivos com essas práticas que a gente está vendo. Nós precisamos partir para um, em termos de formação de professores, a gente precisa partir para a ideia de criatividade, persistência e conteúdo. Aqui a gente tem um setor de aprendizado que é extremamente eficaz nesse tipo de coisa, que está sempre provocando, então a ideia era meio trazer um pouquinho da persistência sobretudo, porque nós hoje no Brasil estamos pensando muitas coisas para a população jovem e situações de trazê-lo de volta à escola, mas por outro lado a gente tem que ter esse mesmo tipo de preocupação no processo de formação continuada com esses professores, porque são eles que estão na ponta e são eles que nós precisamos fazer com que eles realmente se definam em dois processos, primeiro o engajamento e depois o conhecimento, ou vice-versa, mas primeiro o engajamento e depois o conhecimento. E aí, na sequência, sim, na medida que engajar-se, nós apresentarmos questões que digam respeito à criatividade, à persistência, porque esse professor, por mais que nós acompanhemos as pesquisas e quase sempre as reclamações circundam em estrutura e paz, esse professor também está desamparado e precisa ser de alguma forma pressionado, provocado, são esses dois mesmo, pressionado e provocado, pressionado e provocado a encontrar alternativas que façam com que eles se engajem na luta contra as desigualdades, porque sem eles, de fato, a gente não consegue chegar lá. E aí, em questão do público LGBT, a escola traz um dado bastante interessante. nessa pesquisa sobre educação e juventude, os jovens entrevistados, diferente das questões de gênero e raça, eles, na verdade, quando se referia ao público LGBT, longe de ficarem constrangidos de manifestarem qualquer tipo de preconceito, a questão era exatamente o contrário, eles enfatizavam e eles positivavam esses preconceitos, exatamente por conta da questão da masculinidade. Então, por outro lado, como nós vimos, essa mesma escola, por outro lado, quase 60% das pessoas, dos respondentes, dizem achar inadmissível a questão da homossexualidade. Então, assim, são pontos extremamente complexos para a gente tratar, porque como esse aluno que é empoderado quando fala de questão de sexualidade, quando diz do público LGBT, ele fala com empoderado e com afirmações positivas, ele sem nenhum constrangimento, e ao mesmo tempo você tem na escola esse professor que diz que é inadmissível situações de homossexualidade ou qualquer tipo que ele acha inadmissível. Então, assim, é mais uma questão para a gente pensar. uma coisa que a gente repetiu exaustivamente como ponto de atenção a essa nossa apresentação e uma pergunta, como você tem enfrentado situações de discriminação e preconceito na sua prática profissional? As pesquisas que nós falamos e uma conclusão que tem a ver com isso, a situação da educação hoje persiste constrangendo muitos profissionais da educação e é fundamental desconstruir a auto-idealização de nós educadores que pensamos a nós próprios em columes às relações sociais isentos de qualquer atitude discriminatória ou preconceituosa e sem qualquer responsabilidade aos índices negativos que se atualizam a cada ano. É preciso enfrentar esse desafio reconhecendo que a função desse debate está inerentemente articulada às questões voltadas ao tema educação e juventude, porque uma parte da formação recebida pelos jovens é de responsabilidade de nós educadores. E, por fim, aí sem por fim, eu queria só propor é uma... Tenho a Cida Bento no livro Psicologia Social do Racismo, ela traz uma pesquisadora chamada Janette Helms e essa pesquisadora ela chama atenção para seis processos. Ela identifica seis estágios no seu modelo de desenvolvimento da identidade racial branca. Mas eu não queria só pensar na questão da racial branca, não. Eu queria pensar nas categorias de homem e de heterossexual, porque são questões, e eu me atrevo a dizer, que são semelhantes no processo de construção, de autonomia, que ali são seis estágios. Contato, desintegração, reintegração, falsa independência, imersão e autonomia. Então, aqui está se referindo a essa tensão entre pessoas negras e questão do racismo com a questão da branquitude e exatamente da identidade branca. Então, mas a gente pode fazer esse exercício com heterossexuais, com a heterossexualidade versus homossexualidade ou público LGBT, de uma forma mais geral, e homem e heteronormatividade. O estágio inicial de contato geralmente inclui uma curiosidade primitiva o medo de pessoas negras, baseadas em estereótipos, aprendidos com amigos, na família ou na mídia, cujo objetivo, dentre outros, era restringir a própria consciência das questões raciais e a interação com pessoas negras. Pessoas que estão nesse estágio, quando querem elogiar um negro, fazem comentários do tipo você não age como uma pessoa negra. Algumas dessas pessoas podem permanecer nesse estágio definitivamente, porém, certos tipos de experiência e interação com pessoas negras e novas informações sobre racismo às vezes levam a uma nova compreensão da existência do racismo institucional e cultural, o que pode assinalar o início do estágio de desintegração. Nesse estágio de desintegração aparece o desconforto da culpa, vergonha e algumas vezes raiva diante da identificação de suas próprias vantagens por serem brancos, héteros, homens e o reconhecimento do papel dos indivíduos brancos, héteros ou homens na manutenção do sistema racista, sexista ou homofóbico. Para reduzir esse desconforto, as pessoas podem convencer a si próprias do que o racismo, o sexismo ou a homofobia realmente não existe ou, se existe, é culpa das vítimas. Neste ponto, o desejo de ser aceito pelo seu próprio grupo racial, o gênero ou LGBT, no qual a crença dissimulada ou explícita da superioridade branca, substituindo por todas as outras categorias que eu falei, está muito presente, pode levar a pessoa a se readequar ao seu sistema de crenças para tornar-se mais coerente com a aceitação do racismo. A culpa e a ansiedade associadas com a desintegração podem ser desirecionadas sobre a forma de medo e raiva contra negros que são acusados de ser fontes de mal-estar emocional. Helmes sugere que é realmente fácil para brancos, homens ou héteros, paralisados no estágio de reintegração, particularmente quando se é possível evitar negros. Todavia, se há um catalisador para continuar a autorreflexão, a pessoa questiona sua definição de identidade de branco, no caso, e a justificação do racismo. Finalmente, ler biografias e autobiografias de pessoas brancas que têm atravessado processos semelhantes de desenvolvimento de identidade e oferecem aos brancos modelos para mudança. Estudar sobre brancos antirracistas podem oferecer aos negros a esperança de que é possível ter aliados. Para brancos, a internalização de uma nova percepção do que é ser branco é a tarefa básica da autonomia. Os sentimentos positivos associados a essa redefinição energizam os esforços pessoais para confrontar a opressão e o racismo na sua vida cotidiana. É o processo sempre em andamento no qual a pessoa precisa estar continuamente aberta a novas informações e novas formas de pensar sobre essas variáveis culturais e raciais. Eu vou apresentar esse processo porque eu acho que para essa educação de diversidade e de luta contra as desigualdades que a gente está propondo, o professor precisa passar por essas etapas. E eu acho que o nosso papel de formadores é exatamente provocar para que eles se vejam, para que eles se percebam dentro de cada uma dessas etapas. E, por fim, eu queria provocá-los. Se nós acrescentarmos as categorias de heterossexual e homem a de branco e vocês identificarem e quiserem pensar esse processo em cada uma dessas categorias, em qual estágio de desenvolvimento vocês estariam. Queria agradecer a oportunidade. Espero que tenha sido claro. Eu acho que algumas vezes também, como vocês, para não dizer que eu também fiz isso e algumas vezes eu também mudei um pouco o ritmo das coisas ali e pode ser que alguma outra coisa não tenha ficado tão clara, mas, caso não tenha, pode perguntar aí porque eu fiquei enlouquecido para fazer esse texto, essa apresentação e ficar estudando. Tá bom? Muito obrigado aí, gente. Um abraço de coração mesmo. Tchau, 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 tchau.